Olá olá para vocês, que está vendo várias pessoas jogar a beta do jogo, e está igual um doido pesquisando na internet como instalar a beta 0.38 do jogo e caiu no meu vídeo, você e muito espero mano. Bem manos, hoje eu vou ensinar a vocês como baixar a versão beta 0.38 dos Tumblegues, 100% seguro direto da Play Store, espero que eu ajude vocês, então deixa seu like, e se inscrever se por acaso eu te ajudei. Então já deita no sofá, pega um pão com presunto, e um copo de café bem quentinho, e bora para o tutorial. Tchau! 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 Tchau.